Rapaziada e aí como é que vocês estão? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês as composições de Thales Chapolin Eu vou mostrar tudo isso pra vocês logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Easley Pois é rapaziada, hoje chegou mais um dia de falar pra vocês as composições aí de alguns compositores E hoje o compositor que nós vamos falar é Thales Chapolin Pra vocês que não conhecem Thales Chapolin aí, é um compositor que compõe várias músicas pra rochadeira Atualmente agora ele está tocando teclado lá com o Malu Thales Chapolin também já teve alguns projetos como Vovô Urso, Bregão da Lama e outros projetos Ele também é produtor musical, já produziu alguns CDs aí como o de Mr. Brian e outros CDs por aí Então hoje eu vou mostrar pra vocês algumas composições dele aqui no canal Thales Chapolin também tem uma grande parceria com Bruno Castanho Alô Bruno Castanho, aquele abraço negócio, tamo junto Se vocês quiserem aqui também eu posso estar trazendo as composições de Bruno Castanho Ele também tem uma música muito top que fez sucesso com a banda Kit Lusão Então eu vou trazer pra vocês também o vídeo dele aqui mostrando as composições dele Não só dele também como outros cantores Vocês também podem fazer o pedido aqui nos comentários que eu vou trazer pra vocês, beleza? Então vamos aqui ver algumas composições de Thales Chapolin São tantas composições que Thales tem cara Que tem que mostrar aqui no celular pra vocês Que eu não vou conseguir gravar as composições do Nenamente A primeira composição de Thales Chapolin é a música Carência Sem Fim Que é de Malu, Malu que canta essa música, é muito top na voz dela Então vamos ver um pouco dessa música A segunda música de Thales Chapolin também é na voz de Malu Ele tem umas três ou quatro músicas aí que Malu gravou dele Então a segunda música na voz de Malu é a música Sim ou Com Certeza Que ela gravou que é de Thales Chapolin também A terceira música é a música Te Desejo Nada Não também na voz de Malu que é de Thales Chapolin Ele tem essas três músicas aí na voz de Malu Mas assim ele tem outras composições aí estouradas aí também A outra composição que eu também é na voz de Malu É... Inspirei na Marília Mendonça também que Malu canta essa música Que é de Thales Chapolin E a outra música de Thales Chapolin talvez algum de vocês conheça Que é na voz de Tássio Silva Esse quarto de empregada que é a música Derrama Whisky Derrama Whisky Que elas enlouquecem Lembrando a todos vocês também que Thales Chapolin tá vindo aí com um projeto novo aí agora pro São João A dupla aí que tá vindo muito top Vocês esperem aí que quando assim que tiver tudo legalizado aí eu vou trazer aqui Legalizado não Quando tiver tudo pronto aqui eu vou trazer aqui pra vocês mostrando aí esse novo projeto de Thales Chapolin Que tá vindo com tudo aí um projeto pra São João É uma dupla ele e outro cara aí Tá vindo muito bom aí esse projeto E a outra música de Thales Chapolin É a música O Som do Cavaco da banda Kit Luzão Que essa música foi gravada aí recentemente com Robert Sacramento no vocal da banda Embaixo, 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 ela bate com a bunda ao som do cavaco Embaixo, embaixo, ela bate com a bunda ao som do cavaco Embaixo, embaixo, embaixo A outra música também na banda da banda Kit Luzão É a música Reclama Não Beber Que é de Thales Chapolin também Reclama não beber, reclama não beber Hoje eu sou do kit e agora eu não quero você Reclama não beber Essa música também é muito top, hein? Gosto demais, hein? Reclama não beber Essa música é top demais A outra música de Thales Chapolin É a música Biriteira da banda Trem Bala A música é muito top também E a outra música também é na voz de Robert Sacramento da banda Kit Luzão Que a música foi no brega Foi no brega Que eu me afraxonei por ela A banda Bregão da Lama também gravou essa música A banda Bregão da Lama era com Thales Chapolin também no vocal E a outra música que eu vou mostrar pra vocês aqui É a música Vida de Caminhoneiro de Gael Martins Pois é, gente Essas músicas aí Foi as músicas de Thales Chapolin Eu gostaria que vocês comentassem aqui Qual compositor que vocês querem que eu traga as músicas E também deixe seu comentário O que foi que vocês acharam desse vídeo Se você gostou mesmo Deixe seu like Se inscreva em nosso canal Ative o sininho de notificações Que é pra você se lembrar toda vez que eu postar Vídeo novo aqui no canal E também não se esqueça de me seguir lá no meu Instagram Que é se tá aparecendo aqui Arroba Emerson Easley Lá você fica por dentro dos lançamentos E também fica sabendo Antes mesmo de um vídeo ser postado aqui no YouTube Um abraço E até o próximo vídeo